Salve, salve, torcedor alvinegro! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de canal, eu sou André, o mexicano amigo de vocês, negada, as chances de subir do Ceará é ganhar, 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 tu acredita mexicano? Não acredito nem que ganhe do Vila Nossa, se ganhar, vai dar uma salve, vamos lá falar um pouquinho de Ceará, bom, chances de Série B, Santos, Novoro Santino, vencem, supere 90% de chances de subir, mas antes, dá uma olhadinha, se você está inscrito no nosso canal, tem gente que já se inscreveu no canal duas vezes, porque o YouTube tem umas peripécias de tirar a inscrição da pessoa, digo mais, se você está querendo tomar uma geladinha, um churrasquinho, vai no Chico Quebragaro, olha o Chico Quebragaro, meu patrão, um forte abraço, um ambiente agradável, que você torce para o seu time lá, tem uma televisão ligada assistindo futebol, a galera vai lá para tomar um no Chico Quebragaro, lá também tem almoço, tem janta, enfim, tem um espetinho de maior qualidade, tem aquela cerveja gelada, para você que gosta de tomar uma cerveja gelada, bom, também tem serviço de mercearia, sabe, tem muita utilidade lá do lado, bom, todos os dias, pensou em tomar uma, vá no Chico Quebragaro, rua 25 de março, 750, ao lado da faculdade CDL, bom, quem é nosso patrocinador também é a Farmácias Panalto, Farmácias Panalto, está com dor de cabeça? Deu uma dor de diarreia? Deu uma diarreia grande em você? Ligue para a Farmácias Panalto Grande Germano Moreira, 3482 1717, 3482 1717, ou liga 8805 3878 8805 3878, Farmácias Panalto, a farmácia com o melhor preço e qualidade da região, administração Germano Moreira, Bom, fala de Ceará, o Tigre, que já subiu, tem 91% de possibilidade de estar na Série A em 2025, o Tigre está lá em cima já, né? O Peixe lidera o ranking do acesso com 93,9%, na Lanterna o Guarani triunfa e segue na luta para fugir do rebaixamento, o Santos está firme na missão de voltar o Brasileiro na Série A em 2025, onde vai ter o dinheiro, viu família? É, é, a vitória alavancou o acesso do Peixe para 93,9%, antes do início da 27ª rodada, o Peixe tinha 89,29%, representando um aumento de 4,61 pontos percentuais, né? Na tabela da Série B, o Novo Horizontino recebeu o Brusque Jorge Ismael de Biasi e saiu o triunfante, 1x0, a magra vitória ainda leva mais a possibilidade do inédito, do inédito acesso do Tigre no Novo Horizontino, 83,57% para 91, com aumento de 7,49 pontos percentuais. Vale destacar que o Santos e o Novo Horizontino são os únicos times com mais de 90% de chance, praticamente já subiu, tem duas vagas, aí está brigando um bocado de time, está brigando o Sport, o Sport tem 54,65%, está brigando o Vila Novo, que vai ser o próximo adversário do Ceará, se o Ceará ganhar, aí ele ganha de um time que está brigando pelo acesso. Aí tem o Mirassol, tem o América, tem o Ceará e tem agora também o Amazonas, que entrou na parada. Então, é muito indigesto essa parada para o Ceará, porque o Ceará foi tropeçar na hora em que não podia tropeçar, né? Você vê aqui que o Ceará tem quantos porcento de chance? Tem 14,1, 14,19% de chance, né? O Santos e o Novo Horizontino praticamente já subiu, né? E aí, meu irmão, eu vou dizer para você, o Ceará foi tropeçar na hora errada, tropeçar principalmente contra a Chape, né? Contra o time do Coxa, que é um time mais duro, um time mais qualificado, né? Dava para ter trazido um empate. Se eles são nos 4 pontos, hoje ele tem 39. Ele ia para 43 pontos, cara. 43 pontos. Se eu não me engano, 43 pontos é os times que estão ali no G4. Então, é isso aí. Agora vamos falar de Fortaleza. Bom, nega, eu mudei de cenário aqui para falar agora do time Fortaleza. Você sabia que era Tricolor de Aço contra Tricolor de Aço... Tricolor de Aço Cearense contra o Tricolor de Aço Baiano. Bom, o Senna e Fortaleza, técnico, ainda não venceu, ex-time como visitante. Então tem uma pedrinha engasgada na goela do Rogério Senna, né? Ex-técnico do Fortaleza, Rogério Senna, estará à beira do gramado Corpo para comandar o Bahia, próximo adversário do Leão do Pici, no Campeonato do Brasileiro. Os dois, que evoluíram no cenário nacional no decorrer dos últimos anos, voltam a se encontrar em lados opostos nesse sábado 21. No histórico são sete partidas disputadas, todas no torneio nacional entre Senna e Fortaleza. Senna comandou o Fortaleza em dois períodos, 2018, até quando saiu para o Cruzeiro, em agosto de 2019 e retornou no mês seguinte, em novembro de 2020. Deixou o time cearense para assumir o Flamengo. Depois foi contratado pelo São Paulo e, em 2023, chegou ao Esporte Clube Bahia. Bahia, Bahia. Senna não enfrentou o Fortaleza apenas quando treinou o time mineiro. Ao todo, são três vitórias, dois goleiros, duas à frente do esquadrão e uma com o Rubro Negro, contra uma do Leão do Pici. Já sob o comando de Juan Pablo Weivora, que venceu o São Paulo no Morumbi. Os três resultados positivos de Rogério Senna e contra o Tricolor de Aço ocorreram como mandante. A única derrota também, além disso, são três empates. Dois no comando do Tricolor Paulista e uma quando esteve no Flamengo. todos como visitantes. Senna e volta a encontrar o Fortaleza e volta na próxima rodada no Brasileirão. Os dois maiores técnicos da história do clube acumulam títulos, acesso e grandes histórias com o Tricolor. Pasmo e senhores, o maior título da história do Fortaleza é a Série B, que é o Rogério Senna que deu. O duelo contra o Bahia será neste sábado 21, a partir das nove horas da noite, e a gente vai fazer o pós-jogo e eu vou logo para você, viu? É bem durinho. O Bahia 1x0 no Fortaleza ainda neste ano, né? O Bahia ganhou de 2x0 no Fortaleza no ano passado. O São Paulo perdeu de 1x0 para o Fortaleza em 2022. O Fortaleza empatou com o São Paulo em 2022, 1x1. O Fortaleza 1x1 com o São Paulo em 2021, com o Flamengo. O Flamengo ganhou de 2x1 no Fortaleza em 2021. E o Fortaleza 0x0 com o Flamengo em 2020. E ele contando no Cruzeiro, não se enfrentaram. Então, a gente vai estar de zoião no time de Voivoda. Porque no último jogo, eu falo e repito para vocês, eu não sou analista de ficar passando pano para a Tecton. O Voivoda tem muita moral com a torcida Tricolor, mas ele errou em muita coisa no jogo contra o Corinthians. E a torcida, ó, está bem por aqui assim com ele. Porque são quatro jogos e apenas um ponto, né? Sabemos que foi o mata-mata agora no primeiro jogo do Sul-Americano, né? Mas ele tinha perdido contra o Botafogo, perdeu contra o Internacional, empatou contra o Atlético Paranaense e perdeu agora para o Sport Clube Corinthians Paulista. E esse jogo vale muito, viu? Esse jogo mostra muito os dois times do Nordeste mais fortes no cenário nacional hoje. É Fortaleza e Bahia. Bahia e Fortaleza. E pode morrer no bobo. Se você é Ceará, se você é Sport, se você é Vitória, pode correr atrás. Quem está na liderança, esses dois aí, os maiores clubes do Nordeste hoje, é Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia. Nessa ordem, sabe? Então, meu irmão, eu quero ver o que é que o Voivoda vai aprontar e também comentar também um pouquinho da suposta escalação do Rogério Senna. Virei o YouTube porque amamos o futebol. Vai, mexicano! Tchau, 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 tchau Obrigado.